O que é o Chimarrão? Meu nome é Pedro José Schweinberg, eu sou diretor executivo do Instituto Escola do Chimarrão. Nosso objetivo é levar ao mundo essa dádiva que é o Chimarrão. A erva mate é a planta mais completa do planeta e ela tem já mais de 190 princípios ativos descobertos nela. Ela tem praticamente todas as vitaminas necessárias ao nosso organismo, tem os antioxidantes encontrados também no vinho, que são os flavonoides. Quem tem o hábito diário de tomar o Chimarrão, dificilmente vai ter problema de colesterol, triglicerídeo, ácido úrico ou glicemia. Temos, pela experiência, que muitas pessoas deixam de tomar Chimarrão por não saberem preparar o Chimarrão. Nós temos vários modelos, formas de preparo, temos 36 modelos diferentes de Chimarrão, onde nós queremos que as pessoas não deixem mais de tomar Chimarrão por não saberem preparar. Nós estamos aqui participando na Estocar, com muito orgulho para nós e dizer para as pessoas que vamos estar também presentes na etapa de Santa Cruz do Sul e Tarumã, mostrando a todos os visitantes essa dádiva que é o chimarrão, curiosidades, formas de preparo, dicas também, todas as curiosidades sobre o chimarrão, para desmistificar o chimarrão. Venham e conheçam mais sobre essa cultura do Rio Grande do Sul. E a escola de chimarrão está aí para isso, para que as pessoas se beneficiem com o nosso trabalho. As que tomam, sejam mais felizes tomando. E as que não tomam, que passem a tomar.